Aí, ó, chegando no terminal de cargas, aí, caralho. Aí, ó. Aí, ó. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Cidade inteira. Olha, 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 olha. Olha a rainha, ó. Engerga a dona, dois pibos. É o Junior. Olha, rapaz, só porque é gordão. Ei, vamos ficar aqui mesmo? Vamos ficar aqui mesmo. Eu sei onde os caras estão. Olha o anão ali, ó. É o único anão que tem. Esse cara tá vendendo os pibos hoje, ó. E aí, rapaziada? E aí? Beleza, mano? Beleza? Tudo bem, cara? Beleza? Foi eu que te mandei mensagem no Insta, mano. Mandou? Daqui a pouco a minha equipe tá aí, hein. Supo. Opa, e aí, mano? Buscar uns peixões aí. Opa, legal, tamo junto. Vou pegar um pacotinho aí. Quanto tá? Esse aqui é o de 30 e esse é o de 20. Beleza. Esse aqui já vem amarrado, né? Ah, tranquilo. Vou pegar um então, mano. E essa gravação aí? Opa. Tá correndo? Sempre. Vai. Especial. É da hora, hein? É, mano. O pior é que é a chilena Pode tirar um pedacinho aqui? Não, o cara cortou minha raviola O maluco cortou minha raviola e o bicho afundou Minha raviola Minha raviola É Augusto Vamos passar Beleza? Tranquilo? O azul já vai te pegar ai Estou ok bem, estou ok Estou ok? Estou ok, está? Estou ok. Estou ok. Estou ok Nossa, a carretilha Foi na ratatúria Algos, Algos, Algos Eu tava indo na linha dele, eu falei, não, eu vou entrar não, aí o carro foi entrando Olha aí, encerrou Ele devia ter parado, ele veio de lado, mosquei